Há muitos mitos em torno da maior estrutura já construída pelo homem, a Grande Muralha da China. Alguns dizem que ela é tão grandiosa que é visível do espaço, outros afirmam que é possível vê-la até da lua. Outras teorias sugerem que os construtores da muralha foram deixados dentro dela. Lamento desapontá-lo, mas todas essas histórias impressionantes são apenas mitos. No entanto, mesmo com essas histórias desmascaradas, a Grande Muralha da China é uma estrutura impressionante e realmente de tirar o fôlego. Portanto, deixe-me contar sua verdadeira história. Atualmente, a China é um dos países mais populosos do mundo, com cerca de 1,4 bilhão de habitantes. É também uma das nações mais antigas do mundo, tem 3.500 anos de história escrita contínua, mas a civilização existia muito antes disso. Há uma teoria de que, enquanto o continente europeu, por exemplo, provavelmente foi alcançado por humanos vindo da África, a China não foi povoada por colonos que vieram de outro lugar. Algumas pessoas acreditam que a civilização chinesa se formou a partir de povos locais da Idade da Pedra, que viviam no território desde o período pré-histórico. Então, agora a Grande Muralha da China. Ela é realmente grande, mesmo para os padrões atuais, estendendo-se por mais de 21 mil quilômetros. Para se ter uma ideia melhor, é quase cinco vezes a distância entre Nova York e Los Angeles. Ou até um pouco maior do que a distância entre os polos norte e sul. Mesmo nos tempos modernos, as pessoas nunca construíram nada parecido com esse tamanho. É claro que não foi preciso um dia para construir a Grande Muralha da China. Dois? Continue. Na verdade, a muralha estava sendo construída há séculos. Talvez você saiba que as cidades antigas tinham muros ao seu redor para se protegerem de invasores. Sim, as cidades chinesas também os tinham. O primeiro imperador chinês uniu o país em 220 a.C. e teve uma ideia brilhante, mas muito ambiciosa. Transformar todas as muralhas das cidades em uma grande muralha que defenderia a fronteira do país contra ataques do norte. Um general de confiança dirigiu a construção, recrutando um grande grupo de trabalhadores, soldados, plebeus e condenados. Naquela época, o muro era construído com terra batida e madeira. Em alguns lugares estrategicamente importantes, as seções da muralha se sobrepunham para proporcionar segurança máxima. Os muros tinham, em média, cerca de oito metros de altura. Mas a grande muralha ainda não se parecia com a construção que conhecemos hoje. Cada imperador seguinte retomava o projeto da grande muralha, fortalecendo-a e ampliando-a, fazendo reparos, mas também modernizando as técnicas de construção. Alguns usaram tijolos para construí-la. Outros passaram a usar blocos de granito e mármore. As torres de vigia e as plataformas também não estavam lá desde o início. Elas foram acrescentadas pela dinastia Ming. As torres de vigia possibilitavam a comunicação com as outras partes da muralha por meio de mensagens de fumaça e fogo. Então, a muralha é bastante inconsistente em termos de material. Mas isso só acrescenta mais charme à construção e mostra quanto esforço e tempo foram necessários. A razão pela qual algumas partes do muro estão de pé há séculos e ainda estão em boas condições é a farinha de arroz glutinoso. Acontece que essa argamassa de arroz pegajosa é quase como cimento. É muito forte e impermeável, selando os tijolos tão firmemente juntos que nem mesmo ervas daninhas sorrateiras conseguem crescer entre eles. Você também pode notar que alguns tijolos têm escritos gravados neles. Foram deixados pelos trabalhadores que estavam construindo a muralha. O objetivo desses escritos é a garantia de qualidade. Eles contêm informações como localização, quantidade e funcionários responsáveis. Assim, caso haja algum problema com a qualidade dos materiais ou das construções, será possível saber quem deve ser responsabilizado por isso. Recentemente, um grupo de pesquisa analisou documentos históricos oficiais da dinastia Ming, que governou a China do século XIV ao XVII. Eles se depararam com registros de portas secretas na Grande Muralha. Então, decidiram encontrá-las. Eles usaram um robô voador para capturar fotos contínuas da parede com resolução de centímetros. Assim, fotografaram 90% da muralha que foi construída durante a dinastia Ming e descobriram os restos de mais de 220 portas secretas ao longo da muralha. Algumas delas têm uma largura e altura específicas que permitem a passagem de apenas uma pessoa. Outras são grandes o suficiente para permitir a passagem de dois cavalos ao mesmo tempo. Por que as portas estão lá? O principal objetivo da Grande Muralha era proteger o país do inimigo. Construir portas que permitissem a entrada do inimigo prejudicaria todo o objetivo de ter uma muralha. Então, é claro, as portas eram passagens secretas. Elas combinavam perfeitamente com o entorno topograficamente. E a saída do lado de fora era camuflada com tijolos, de modo que ficasse quase completamente indistinguível da parte de tijolos. A muralha jamais foi apenas uma muralha defensiva e nunca foi completamente fechada. Ela podia ser aberta sob demanda. Ela também era uma estrutura usada para comércio, comunicação entre o interior e o exterior da muralha e, é claro, para defesa e espionagem. Algumas portas eram usadas para comércio com o outro lado. Por portas menores, uma pessoa saía sorrateiramente para espionar o inimigo que vivia do outro lado. Os portões ocultos também eram úteis para um ataque repentino. Como você deve lembrar, alguns portões eram camuflados com tijolos do lado de fora. A saída era tão indistinguível que o inimigo não tinha ideia de onde exatamente ela estava localizada. A entrada interna para os soldados chineses era oca. Assim, eles podiam atravessar a parede e quebrar o portão de saída camuflado por dentro, iniciando seu ataque surpresa. Embora o objetivo principal fosse impedir que as pessoas de fora entrassem na cidade, o muro não era muito eficaz nesse aspecto. Ele ainda podia ser escalado ou contornado. Portanto, a muralha estava sendo vigiada o tempo todo e os guardas davam sinais para as tropas se vissem o inimigo se aproximar. Além disso, o muro proporcionava mais tempo para mobilizar e aumentar as forças do país ou atrair as tropas inimigas para uma posição estratégica difícil. A construção foi interrompida no século XIX. A muralha perdeu sua importância estratégica e militar devido aos avanços tecnológicos. Ao longo dos séculos até hoje, apenas 8% da Grande Muralha está em boas condições e o restante está danificado. Além disso, cerca de um terço da muralha desapareceu sem deixar rastros devido à erosão natural e aos danos humanos. Acho que se pode dizer que agora é apenas uma muralha muito boa. Como você deve lembrar, as primeiras partes do muro foram construídas com terra batida e madeira. Esses não são os materiais mais infalíveis se estivermos falando de milhares de anos. Além disso, métodos agrícolas destrutivos transformaram grandes áreas em um deserto e contribuíram para a erosão. Muitos tijolos foram retirados da muralha no século passado para serem usados na construção de fazendas e casas. A muralha está sendo desconstruída pedra por pedra até hoje, mas dessa vez pelos turistas. Muitos deles levam uma pedra como lembrança. É um total de muitas pedras, considerando que mais de 10 milhões de turistas visitam o local anualmente. Desde 1987, a muralha é um patrimônio mundial da Unesco, destacando que ela tem uma importância extraordinária para a humanidade. Ela é um dos 56 patrimônios mundiais da China, o segundo lugar entre os países com marcos protegidos pela Unesco. Quem é o primeiro lugar, você pergunta? Com 58 locais de patrimônio mundial, o primeiro lugar pertence à Itália. E você sabia que a muralha não é apenas uma atração turística famosa, mas também o local da Maratona da Grande Muralha? É uma maratona que foi criada em 1999 e é uma das mais desafiadoras do mundo. Você adivinhou certo, as pessoas correm ao longo da muralha, incluindo todos os degraus. Há três distâncias, de modo que os participantes podem correr uma maratona completa de 42 quilômetros, uma meia-maratona de 21 quilômetros ou apenas uma corrida divertida de 8,5 quilômetros.